Por falar em trânsito, né, Pereira? O Alexandre Pereira conversa com a gente agora em Gaspar. Tivemos duas mortes ali na cidade, realmente lamentável, né, Pereira? Bom dia. Dom Maio Amarelo, infelizmente, a gente vem registrando esses acidentes. Foram identificados os dois corpos das vítimas de um acidente muito forte que aconteceu em Gaspar no final de semana. Uma batida envolvendo duas motos que resultou na morte de duas pessoas. Foi ali na Luiz Franzói, na margem esquerda em Gaspar, os dois ocupantes da moto faleceram. Jona e Simão, 23 anos de idade, e o Pedro Paulo Farias, pureza de 27 anos. O Pedro Paulo ainda chegou a ser socorrido com vida pelos bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital. Na outra moto, estavam ainda duas pessoas que foram socorridas com vida e levadas para o hospital. Foi uma batida envolvendo uma moto com placa de Belém e uma outra moto com placa do Mercosul. As duas vítimas identificadas, repito, Jona e Simão. O corpo foi liberado ainda no fim de semana para uma funerária de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E o Pedro Paulo Farias, pureza de 27 anos de idade, morador da cidade de Gaspar. Infelizmente, o mês de maio começando com essas duas fatalidades no trânsito aí, portanto, da cidade de Gaspar, meu caro Rodrigo Vieira. Obrigado. Obrigado.